Esse é o corredor que passa por trás da arquibancada e é o corredor que liga a piscina de competição que vai até a piscina de aquecimento. Os atletas vêm por esse corredor, eles chegam a essa área onde existe o balizamento e os atletas vêm e conferem os seus nomes aqui. Depois que eles conferem os seus nomes no balizamento, eles entram nessa linha aqui. Esse pequeno quarto, primeiro o cheque é feito, é o cheque da toca, cap check. Eles apresentam a toca nessa mesa, a toca que eles vão nadar. Eles já passaram por dois outros pontos de cheque onde eles apresentaram a credencial. Passando por aqui, eles já fizeram o cheque também do traje. Aí eles entram aqui, naquele painel mostra as provas, os resultados em real time. Ou seja, os tempos que vão acontecendo, os atletas que estão aqui dentro dessa sala, eles sabem o que está se passando. Eles são dispostos nessas cadeiras, nas várias séries e as cadeiras já estão numeradas. De zero a nove para as eliminatórias e de um a oito para as finais. Nesse momento nós temos o que? Quatro filas de cadeira que são para as várias séries. Aqui vai ficar o último cheque, onde exatamente será feito o último cheque. Os dois dirigentes da FINA ficam aqui checando o momento final. Eles já checaram o traje, eles já checaram a toca e já foi conferida também a credencial, mas existe mais um cheque. Por que existe mais um? Porque às vezes pode ser com que um atleta tenha faltado e isso precisa ser passado lá para cima. Principalmente com relação às finais, porque muitas vezes nas finais, se não tiver um atleta dos classificados, nós temos que convocar um que seria o primeiro ou o segundo reserva. Os atletas ficam sentados neste quarto e aqui existe um painel, onde fica mostrando ao vivo a televisão. Ou seja, no mesmo lugar, eles têm a capacidade de estar acompanhando as provas ao vivo pela televisão, como também os resultados que ficam naquela tela lá. Eles acompanham os tempos naquela tela de computador que mostra em real time o que está se passando. Aqui nesse canto você ainda vê uma geladeira, onde está cheia de água, os atletas podem também se hidratar naquele canto. Terminou o cheque e é a entrada aqui, final carnal room. É agora que eles entram para a prova seguindo por este corredor para o último cheque. E aqui sim, prontos para o final. Ou seja, houve já um cheque no corredor, o segundo naquele ali e aqui é o terceiro, o último. E aqui, para vocês verem, já são menos cadeiras, são só três filas. Há aqui na parede também um indicativo do que pode ser levado. Você indica, por exemplo, com relação à camisa, o tamanho do patrocinador, o traje, a dimensão, o que pode existir na toca. Tudo isso está bem especificado. E os atletas vão, mais uma vez, existe a oportunidade de você ver os resultados que estão acontecendo no sistema de real time nesse painel. Como as provas sendo transmitidas aqui ao vivo. Ou seja, os atletas têm noção do que se passa lá fora. E muitas vezes na transmissão da televisão do Sport TV, esse quarto é mostrado. E é essa câmera que mostra exatamente os atletas sentados aqui, preparados para a sua entrada. Mas essa entrada acontece aqui, nesse painel, que vai ser o painel de entrada, o LED que se abre. Nós vamos até o final, os atletas vão vir por esse caminho, até chegar exatamente a esta posição aqui. Nessa posição que você vê os patrocinadores, ao fundo é um painel, e você tem esse painel de LED. Esse painel de LED que você consegue ver toda essa fiação aqui, essa iluminação pronta para ser aberta. Nós vamos passar para o outro lado, nós não vamos fazer o painel abrir para nós. Mas é o painel de LED que você confere do lado de cá. Os atletas se posicionam exatamente nessa posição, com o painel atrás dele, esse painel de publicidade. E o painel de LED à frente dele, que vai ser aberto já na piscina, para onde nós vamos agora. Bom, já estamos na piscina. À nossa frente, o painel. Esse é o painel que se abre. É um painel que vai abrir nas eliminatórias com esse visual. Nas eliminatórias ele mostra apenas o símbolo, a marca da fina, que se abre para os atletas que entram. Nas semifinais e finais, ele abre já com o nome do atleta e a respectiva bandeira. Os atletas entram por essa porta e vão diretamente para as raias, de zero até a raiada de número nove. Nessa entrada dos atletas, tanto nas eliminatórias como nas semifinais, o que está sendo utilizado nesse formato pela fina, para esse campeonato, é de que seja a entrada de oito até um. É o contrário. Alguns campeonatos, como o Campeonato Mundial de Barcelona, em 2013, por exemplo, os atletas eram apresentados do oitavo para o primeiro tempo. Não é o caso aqui. Aqui os atletas entram pela ordem da raia zero ou na nove até a raia um. Na ordem de entrada os atletas se posicionam. Aqui atrás, essas cadeiras são destinadas aos árbitros. Nesse momento, nós vamos ter uma prova reunindo os atletas da fina e do catar. Por isso que você está vendo esse pessoal que está aí nesse momento, se preparando, reunindo o pessoal da fina e do catar, que vai realizar uma prova no intervalo entre as eliminatórias e finais. Depois que os atletas colocam suas roupas dentro das caixas que são colocadas aqui atrás, os atletas vão se apresentar para as provas. E aí sim, a largada, a partir desses blocos, essa é a raia de número cinco. E os atletas executam... todas as saídas são executadas desse lado. Normalmente, nos campeonatos mundiais de piscina longa, nós temos dois bancos de controle. Não é o caso aqui. Como se é a piscina de 25, todas as saídas são feitas desse lado. Esse é o implemento de costas, né? Que é colocado a cada saída de costas, ele é colocado e tirado. Você pode ver que é um implemento portátil, você pega e ele é colocado e tirado a cada saída de costas. Os atletas executam as suas provas. Depois que eles executam as suas provas, os atletas vão sair e todos saem nessa direção. Essa está a arquibancada das autoridades da imprensa, daquele lado as arquibancadas do público. Aquelas é a arquibancada dos atletas, que está posicionada do lado posterior. E aqui mais um lado de arquibancada para o público. Quando os atletas terminam as provas, eles vêm e eles se apresentam nessa mesa. Nessa mesa eles recebem, de acordo com a raia que eles nadaram, de 0 a 9 eles recebem a sua credencial. Alguns atletas já são acompanhados pelos chamados acompanhantes com relação ao doping. E outros que não foram fazer o antidoping saem sozinhos nessa direção. Saem sozinhos nessa direção. E quando eles vêm nessa direção, essa é a chamada zona mista. Zona mista são as equipes de televisão, as televisões que estão posicionadas nesse lado. Nós temos o painel, mais uma vez, os patrocinares ao final. Essa primeira posição aqui é a do canal Sport TV, onde está a Mariana Brochado e o Thiago Crespo, o repórter e a comentarista do Sport TV. Eles recebem os atletas exatamente nessa câmera, é onde são feitas as primeiras entrevistas. A partir daí vem a segunda, essa é a televisão francesa, e seguindo as próximas equipes de televisões até o final, passando pela zona mista. Às vezes o atleta quer dar a entrevista, ele para, se ele não quiser dar a entrevista, ele segue direto, tem outra prova e assim por diante. Ali trabalha mais uma jornalista, essa vocês conhecem. A jornalista da CBDA, a Eliana, que faz o trabalho para a CBDA, mandando dali. Ela tem um ponto de internet, recebe os resultados, acompanha as provas e ela também faz as suas entrevistas aqui, nessa zona mista. Seguem-se por esse caminho. E aí sim os atletas vão, são liberados, primeiro para recolher as suas roupas, né, que estarão colocadas ao final desse corredor. Essa é a piscina de saltos ornamentais, que ela está vazia para ser colocada a arquibancada do público. E aqui sim as caixas, onde eles recebem as suas roupas. Está numerada, né, de 9 até a raia 0, onde eles recebem as suas roupas. Eles recebem as suas roupas e aí eles já estão prontos para voltar para aquele corredor de que nós viemos, né. Nesse corredor, eles voltam para esse corredor para sair aí sim para o lado oposto, onde eles vão para a piscina de soltura ou encontrar com seus treinadores e se vivem para a arquibancada. No caso da premiação, é o que nós vamos fazer agora. No caso da premiação, a saída é pelo outro lado. Então nós vamos parar por aqui e voltamos do outro lado para a saída exatamente para os atletas, para a premiação. Vamos acompanhar agora uma prova entre os organizadores e o Comitê Olímpico do Catar, a saída que está sendo realizada entre as eliminatórias e as finais desse penúltimo dia do campeonato. 4 por 25 metros na Olímpico do Catar, a senhora esqueceu de botar o óculos, ela andou com o óculos na cabeça e o óculos já caiu lá no pescoço. A liderança é aqui ó, é o Tetros, que esse é um dos representantes do Comitê Olímpico do Catar, a equipe do Catar tem a liderança. É do Catar, mas não tem ninguém do Catar, é só estrangeiro aí. E com uma narração e a equipe vencedora do 4 por 25 metros, que está lá, é o de Doha Seahorses. Nós voltamos agora para a parte final dessa apresentação, essa aqui é o corredor que os atletas vêm para a cerimônia de premiação. Você pode prestar atenção que já existe tudo aqui marcado, onde deve-se posicionar a área do esporte, do VIP esporte, o atleta medalhista de prata, o atleta medalhista de ouro, o atleta medalhista de bronze. Ou seja, eles já saem armados e formados daqui. Aqui fica a mesa onde ficam as medalhas de prata, de bronze, de ouro, os atletas e aqui. Ou seja, essa é onde eles estão posicionados antes de entrar. Eles seguem por este corredor, eles seguem por este corredor, existe um espelho para que os atletas possam fazer o seu ajuste antes de entrar. E eles entram por este corredor, eles seguem por este corredor, aqui já estamos na área do público. Essa aqui é a piscina, vocês estão vendo aqui a piscina de 50 metros, que ela está com armação, você pode ver, é a continuação da piscina de 50 metros. Você lembra que a piscina de 50 metros, ela está ajustada para 25, mas é a armação da arquibancada, né? E nós entramos por esta linha, por este corredor, eles já têm algum contato com alguma parte do público, e eles entram nessa direção para o cerimonial, vão subir esta pequena escada aqui, e estão já no pódio, voltado para cá. Aí você tem o medalhista de bronze, o campeão e o medalhista de prata sendo colocados nessa posição, você tem a câmera de frente, né? Nós vamos visualizar isso de frente. Essa é a visão que nós temos do pódio, e qual é a visão dos atletas em relação ao pódio. Eu vou subir no pódio, para que vocês tenham a noção do qual é a visão que eles têm em relação à piscina. Essa é a visão que o campeão tem em relação à piscina, quando ele recebe a sua premiação. As bandeiras são hasteadas, ele tem a visualização, e lá aqueles dois painéis mostram as imagens da competição, as imagens dele no pódio. São aqueles dois painéis que estão lá em cima, atrás da arquibancada. Eu acho que era isso, a gente conheceu um pouco do que é essa apresentação de tudo, o cerimonial, de toda a rotina, em relação ao campeonato mundial aqui, direto de Doha. Revista Swing Channel, é a Best Camp, para você especial, diretamente de Doha. Um abraço, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.